Olá amigas e amigos do canal Mega Saboroso no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa receita maravilhosa de salgadinho de queijo uma receita bem prática rápida super saborosa que vai fazer sucesso aí na casa de vocês ou também para alfaça e venda vamos começar a nossa receitinha de hoje que é bem fácil juntando todos os ingredientes aqui a farinha a manteiga ou margarina a minha aqui está em ponto de pomada em temperatura ambiente o queijo as gemas e o sal o sal é a gosto depois que misturar vocês podem provar para ver se é o suficiente e se tiver faltando vocês podem ajustar e agora vamos misturar um pouquinho aqui e em seguida meter a mão na massa lembrando que essa massa não pode sovar é uma massa de biscoito né salgado a gente vai aqui apenas apertando com as mãos e misturando e misturando até que todos os ingredientes estejam aqui bem misturados e fique aqui uma bola uniforme e macia é uma receita bem rápida prática fácil aqui e que serve aqui para o lanche da garotada para aquele cafezinho e serve também para alfaça e venda uma receita muito boa lembrando que a lista de ingredientes e as quantidades estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo e minha massa já está aqui ó e minha massa já está aqui ó bem misturada macia é uma massa muito cheirosa muito perfumada é um cheirinho incrível eu já experimentei e ela está com ponto ótimo de sal e ela está com ponto ótimo de sal não vai precisar é uma massa muito boa não gruda nas mãos e eu já vou aqui modelar os nossos biscoitinhos de queijo os meus salgadinhos fiquem assim com o tamanho uniforme eu vou usar essa medida aqui vocês podem pesar também vou porcionar aqui mas se vocês vão fazer para alfaça e venda vocês podem pesar também para ficar todos iguais e aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem porcionei aqui a maioria a maior parte da massa e para adiantar aqui eu vou formatar logo aqui as bolinhas mas eu fiz aqui um tamanho grande mas vocês podem fazer do tamanho que quiserem se for para alfaça e venda é melhor fazer é um pouco menor eu estou fazendo as bolinhas estou achatando levemente bem de leve e os nossos salgadinhos já estão aqui todos enrolados aqui ficaram 47 renderam 47 unidades mas vai depender do tamanho que vocês enrolaram e pode dar até 50 ou mais agora eu vou de leve passar aqui o garfo só para dar bem de leve mesmo só para dar fazer uma marquinha aqui em cima e ele ficar mais bonitinho mas bem de leve não precisa não precisa untar a forma porque é uma receita amanteigada agora eu vou pegar uma gema aqui com fio de óleo vou misturar e vou pincelar cada um o forno já está pré aquecendo agora é só pincelar vou misturar cada um aqui com um pouco de gema já pincelei todos agora eu vou levar lá no forno e volto já já com vocês os meus salgadinhos já estão aqui assados eles ficaram por 45 minutos no forno e eu vou mostrar a vocês que eles não grudam como eles ficam aqui eu tirei do forno já tem uns 10 a 15 minutos e olha como eles ficam soltinhos na forma essa é antiaderente mas se for uma forma normal vocês também podem colocar porque eles não vão grudar biscoitinhos já estão aqui todos arrumadinhos aqui olha só que lindeza que ficou gente essa receita é incrível muito saborosa fica um cheirinho super agradável na casa uma delícia e eu vou já aqui experimentar com vocês só façam é uma receita maravilhosa ele não fica aquele salgadinho que quando você morde se esfarela todo mas fica crocante e ao mesmo tempo macio uma receita muito boa realmente vocês vão gostar demais dessa receita e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho das notificações que é para não perder nenhuma das nossas receitas dá um like fazer um comentário bem bacana compartilhar com os amigos e parentes e não se esqueçam também de nos seguir pelo nosso instagram arroba mega saboroso receitas um grande beijo para todos vocês e até a próxima receita